Lera Cinevídeo Lera Cinevídeo Que nojo Mercado Hertens, Buck Lake, Arizona, 25.012 habitantes Prontinho Lera Cinevídeo Tark, você sabe onde está aquela loção com álcool? Não usa muito, aquela coisa é cara. Ok. E depois às 11h ele chora. Não sei, parece que é cada duas horas. Não sei se aguento isso. Quanto tempo acha que essa coisa de fralda vai durar? Vai ficar tudo bem. Só tira esse vômito de bebê da camisa. Benny. Policial Steadman. 10h66. Quanto tempo acha que... Eu disse a mamãe que vou para a casa da Lisa. Ok, eu não tenho nada com isso. Obrigada. Está aqui. Boa noite. Algum problema com o seu padrasto? Ele odeia você, Benny. Tá legal, vamos nessa. Põe a sua máscara. Estou pronto. Pronto. Vamos lá. Mercado Hertens, 20 de dezembro. Vai, vai, vai. O que você acha? Benny. O que você acha? O Don está doente. Quer trabalhar à noite? É que estou aqui desde as três. É um dólar e dez a mais por hora. Mas se você está rico e não precisa trabalhar, tudo bem. Tudo bem. Vai ver o Benny lá atrás. Ok. Atenção, cliente do Hastings. A loja acaba de fechar. Obrigado. Obrigado. Oi, Benny. Oi, policial Chambers. Cadê o papel para pegar a mosca? Do lado direito embaixo. Fica bem ali. Obrigado. De nada. De nada. Para o chão. Tá bom. Tá bom. Não se mexe. Não se mexe. Eu disse para ele, não se mexe. Não se mexe. No chão. No chão. Não toque no alarme. Não aperta o botão do alarme. Fica frio. Vai ter tudo o que quiser. Fique... Fique calmo, tá bom? O que quiser, o que quiser, o que... Olha pra mim. Tá, tá, tá. Tudo bem, tudo bem. Anda, anda! Eu disse para olhar pra mim. Larga a arma, policial. Tá maluca? Para. Não se mexe. Vira. Quieto. Minion! Não, não é esse aí, não. Olha esse, Spooky. Fique de joelhos. De joelhos! De joelhos! Também não é. Atenção, clientes do Resting. Isso é um assalto. As portas da frente e de trás estão fechadas. Estamos monitorando toda a... Não se mexe! ... os celulares. Quem for pego usando o seu celular será morto na hora. Não tentem, eu repito, não tentem bancar os heróis. Se cooperarem e fizerem o que pedimos, isso acaba em poucos minutos. Obrigado. Tome as chaves do cofre. Não tem muito lá. Pra lá. Vai! Mantenha os reféns separados. Estão no corredor 3. Tem um pra olhar. Entendido. O que você quiser, cara. Tudo bem, tá? Cala essa sua boca. E não se mexa! Tá bom, o que você quiser. Fica quieto. Fica quieto. Tá bom. Tá bom. Acerta ele! Não tira! Não tira! Aí, embrulhe esse aqui! Spook, cadê você? Preciso que venha ver esse cara agora. Por que atiraram no Mark? Eles são bandidos, cara. A gente devia levar ele pro hospital. Eu disse que podiam falar. Ah, meu Deus. Shhh! Pra cá. Rápido, hein? Procão. Tá bem. Corredor 7, continue vasculhando. Cuidado. Ele sabe que estamos aqui. Por favor, o que está fazendo? Para! Vem pra casa. Tá bom. Vem pra casa. Ela está doente. Olha bem rápido ela. Essa aí! Sai da frente! Ela é uma! Agora! Droga. Vem cá, você. O que foi? Eu tô achando que esse cara é um deles. Não. Não, ele tá legal. Ele tá bem. Tá, mas eu quase explodi a sua cabeça. Não me machuca. Eu mandei aquela a boca. Tá bom. Não atira. Onde vocês estão? Não atira em mim. Qual a situação, Ulrich? Ulrich, responde! Alguém viu a última posição do Ulrich? Mercado Hastings, dois atiradores, talvez mais. Por favor. Identifique-se e relate a situação. Identifique-se e relate a situação. Por favor. Tem mais um! Tudo bem? Tá. Mantenha todo mundo quieto. Fiquem no chão. Não, 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 não. Não, 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 não. Polícia, larga a arma! Larga a droga da arma, logo! Todo mundo pro chão, pro chão! Abaixa! Larga a droga da arma! Piquem onde estão! Me diga que isso não está acontecendo. Levanta. Vamos. Ken, você está aí? Ken, por favor, responde! Droga! Ken, por favor, responde! Ken! Ulrich está morto e esse aqui é um policial. Ele chamou o reforço. Temos que sair daqui. Peter, precisamos que o Spook olhe nos caras aqui atrás. Spook está morrendo. Eu estou... É, Spook. Está. Droga. O que está acontecendo aí? O Spook está morto. Temos que sair daqui. Está fora de questão. Vamos levar os que estão limpos lá pra frente. O quê? Peter, a polícia está vindo aí. Se não sairmos daqui agora, estamos ferrados. Não pegamos o que viemos buscar. Eu não estou nem aí. Dane-se a agulha. Vamos queimar esse palheiro inteiro, entendeu? Olha, você disse que ia aceitar minhas regras. E daí? Elas mudaram agora. Nada mudou. Spook disse que estava aqui. Se sairmos agora, vamos ter que recomeçar. Eu não vou fazer isso. Quer ir? Então vai. Eu fico até conseguirmos. Que frescura. Logan, está dentro? Estou. Sterling, a polícia está a caminho. Ainda está dentro? Se a coisa está aqui, eu estou dentro. Entendido. Está com a gente? Precisamos de você. Mas que saco. Lá vem você com essa cara sentimental. Eu estou dentro, droga. Tudo bem. Leve o gerente e a garota para Sterling. Vocês dois, vamos. Anda logo. Está bom, está bom. Calma, calma. Espero que saibam o que está fazendo. É, eu também. Por favor, peguem o que quiserem e deixem a gente ir. Relaxa. Vamos. Vamos. A polícia está vindo. A polícia está vindo. É, agora não vão fazer nada. Sem falar, mãos para baixo. Não se mexam até o andar. Vila única. Tá. Quem? Vamos precisar marcar os que não analisamos. Vamos ficar algum tempo aqui. Quem imaginaria que isso iria chegar aqui? Foi aqui que começou. É aqui que vai acabar. Vamos. Vamos, pessoal, saiam! Sai, sai, sai! Sai, tudo bem! Vá, gente, para trás do carro! Anda! Anda, gente, vai! Anda! Vamos, rápido! Pronto. Afastem-se, meu Deus. O circo chegou mais cedo este ano. A espécie me parece ter mais ou menos oito anos de gestação. Tá bom. Sai da frente. Não, eu quero que o Ritter veja isso. O que é isso? Mas que pap idiota é esse? Quer saber, cara? Fica frio. Escuta aqui. Essa é a última vez que você me manda ficar frio. Meu Deus! Idiota. Não, não. Não, não. Tirem ele daí. Ele tem um pouco mais de respeito. Ele é pesado. Não interessa se ele é pesado. Uma grama. Pegue aquela caixa ali e quebre o cadeado. Por quê? Porque eu estou com a arma na mão, entendeu? Entendeu? Ei, você não faz nada sem uma arma, seu otário. Como é que é? É, nada. Cubra ele com um plástico. O que aconteceu? Tá, agora vamos sair daqui. Anda! Vocês estão bem? O que aconteceu? Tá tudo bem? A polícia ainda está ocupada, interrogando os reféns que nós liberamos. E qual é o plano? Plano B. Eles atiraram numa mulher. Não sei por que eles não atiraram na gente também. Quantos atiradores são? Dois. Não, três. Foi um massacre. Sete segundos. Temos um caso com reféns aqui, Chicago. Como assim? Acabei de sair daí. Tire essa senhora daqui. Esse é o nosso território. A filha da minha mulher está lá dentro. Reféns. Tá bom. Vamos lá, andando. Lá para trás. Vai, vai. Vai ficar tudo bem, querida. Anda, anda. Vamos fazer o que eles pedem. As coisas complicaram muito. Então, por favor, não dificultem mais. Coloca a gente lá atrás para vigiá-los. Quantas pessoas? Não importa. Só põe as pessoas lá atrás. Temos que cuidar da situação atual. Preste atenção, Reiter. Na minha opinião, não temos pessoas o suficiente para cuidar dessa situação. Trazemos um novo localizador. O quê? Quem vai entrar aqui mesmo com autorização da polícia? Charlotte. Meu Deus, Charlotte. Depois do que aconteceu, o Scott deu. Foi um acidente. Ah, foi? Olha, não importa. Não temos escolha agora. Se alguém não tiver uma ideia melhor, é o que nós vamos fazer. O que vocês vão fazer com a gente? Olha, se você abrir mais uma vez a boca, eu encho de bala. Tá bom. Fiquem tranquilos, tá bom? Tudo bem. Enquanto isso, até ela chegar aqui, fazemos o teste do corte. E se já matamos ele? De acordo com os PUC, não matamos. Tem uns garotos novos aqui. Eu sei. Mas se essa coisa sair, vai ficar muito pior. Eu preciso de curativos, esparadrapos, água oxigenada, tigelas de plástico, gelo, uma coisa que dê um corte preciso, canetas. Nossa, é muita consideração sua. Tá bom, tá bom. Eu vou procurar essas coisas. Sterling, cuide dos celulares. Checa os outros corpos, vê quais deles estão infectados. E manda o Logan filmar tudo. Podem haver outros depois que isso acabar. Tá bom. E aí, o Reiter, vai ligar pra ela ou não? Eu vou buscar o leite. Apaga as luzes primeiro. Tá, eu vou apagar as luzes. Manda esses caras ligarem os faróis altos para que fiquem cegos como nós. Chambers disse que atingiu dois. Quantos mortos? Um confirmado pela chamada de emergência. O segundo eu não sei. Ligou pra Jennifer? Ela desligou os telefones. Não quero acordar o bebê. Talvez seja melhor ela não saber o que está acontecendo. Preciso ouvir as fitas. Vamos buscar. Tá. Quantos reféns? O supervisor geral diz que são cinco empregados. Os carros estacionados mostram quatro ou cinco clientes. Estamos checando placas e pegando os nomes. Tá bom. Olha só. Mantenha os amigos e as famílias na área. Preciso fazer uma triagem também, caso tenhamos mais feridos aqui. Mantenha uma ambulância de plantão. E eu imagino que haja uma televisão ou um rádio lá dentro. Então nós vamos precisar usar alguém na mídia para mantê-los sob controle. Onde é que você pensa que está vivendo? Faça o que eu estou mandando. Eu preciso que alguém fale com as famílias ou com os amigos para descobrir se tem algum problema de saúde entre aqueles reféns, tá bom? Tá bom. Ótimo. Está acostumado com isso, não é? Não, nunca é a mesma coisa. Leite. Não. Não. Onde está acontecendo? Até mais, Spurky. Achei que trariam armas grandes. Não, isso aqui é a Buck Lake. Essas são as armas grandes deles. Temos que cortar as linhas telefônicas da loja. Ok. Desculpe. Eu não consigo engolir nem mais uma gota. Termina. Não fala com ela assim. A culpa foi sua, seu idiota. Como é que é? Nada. É, foi o que eu achei. O Goto. Não se anima não, tá? Você é o primeiro. Ah... Ah... Primeiro? Primeiro em quê? Ele sabe do que eu estou falando. O quê? O primeiro está pronto. Vem buscar. Quem são esses caras? Terroristas. Como naquele programa de TV. Querem matar todos nós. Tark vai morrer. Como é que é? O policial morto tinha uma arma no tornozelo dele. Tem certeza? O policial que está no freezer? Onde nós temos que ir até lá? Whitney, não seja idiota, tá? Você que é um idiota. Idiota é você. Parem com isso. Escuta. Eles entraram. E começaram a atirar. Não tentaram negociar. Eles vão nos matar. Você não sabe de nada. É, é. Você não... Você não sabe nada. Meu padrasto foi negociador de reféns em Chicago. Eu estou dizendo. Só vamos sair vivos daqui. Se nós nos defendermos. Foi o que fizeram no programa de TV. Manny. Eu juro, se não calar a boca, eu te mato. Não. Pode explodir. Então é melhor você se afastar. É um assalto? Ou é um sequestro? É a foto de um deles. O que sabemos sobre esse cara? A van está em nome de Aaron Ritter. 43 anos. Tiúva. A esposa morreu. Parece que trabalhou para a LPJ. LPJ? É. É de laboratório... Laboratório de propulsão a jatos. Eu sei. É. E não trabalha mais? Ou ele se demitiu ou foi demitido há uns anos. Ainda estamos checando. Descubra o número do telefone. A gente tem que falar com esse cara. As linhas da frente foram cortadas. E não tem outras linhas lá? Estamos checando. Descubra logo. Meu nome é Aaron Ritter. Essa é Sherry Sterling. Nossa médica. Esse é o Logan. Ele é nosso técnico. Esse é o Ken. Por que ele não falou o que ele faz? Não estamos satisfeitos com essa situação também. Mas é assim. E vamos lidar com isso. Olha... Esses dois... São... São só crianças. Não precisa deles. Por que não deixa eles saírem? Os pais devem estar preocupados. Olha, eu sei que tem gente lá fora preocupada com vocês. E vamos fazer de tudo. Para descobrir quem está livre para ir para casa o mais rápido possível. Livre? Livre de quê? Sabemos que pelo menos um de vocês foi infectado por uma substância perigosa. E rastreamos a origem dessa substância até aqui. Nosso localizador morreu. Ele era o único que podia nos dizer qual de vocês foi exposto. E agora dependemos de um método substituto para descobrir quais de vocês são os portadores. Logan. O que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? Tá bom. Tá bom. Relaxa. Relaxa. Olha... Vamos fazer um teste. Esse leite alterou o pH de vocês. Ele vai causar uma reação no portador. Se você não for infectado, vai estar livre. E se eu fui infectado? Aí já era. Vamos um passo de cada vez. Tá bom? Vamos nessa. Já tá na hora. Tá bom. Escreva o seu nome na tampa. O quê? Escreva o seu nome aí. Já fiz a biópsia de metade dos espécimes. O que descobriu? Que são duas vezes maiores que tudo que já vi. Até agora são todas fêmeas. Todos férteis. Vamos fazer isso. Tarkey, você é casado? O quê? Você é casado? Não, sou... não... Eu sou divorciado. Olhe para os meus dedos. Está vendo uma linha vermelha? Não. Nada de linha vermelha? Não. Não. Não vê? Que dedo? Mindinho da esquerda. Mindinho? Quando se divorciou? Tinha outro cara. No trabalho ele era do departamento de vendas. Não perguntei por quê. Perguntei quando se divorciou. Respirar fundo. Calma. Agora responde. Foi há... três anos. Está saindo com alguém? Por quê? Quer dizer... Não. Tem um servidor online. Não! 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 Fique quieto! Fique com ele! Fique quieto! Tenho dinheiro. O quê? Tenho dinheiro. Fiquem. Olhem. Olhem. Tome. Devagar. Tenho dinheiro. Olhem. 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 Tem uns dois mil. Podem ficar com eles. Segurem. Podem ficar com eles e ir. Sentem. Sentem logo aí. Lá vem tudo. Tá bom. Se alguém vai pegar aquela arma, sou eu. Ah, vai, Coru. O quê? Você ficou doido? Eu mesmo vou pegar aquela arma e vou acabar com esses imbecis. Não seja burro. O quê? Escuta, eu fui treinado pra isso. Eu sou um perito em armas. Espera aí. Por acaso é militar? Não, eu sou professor primário. Você é professor? Tá bem. Fala sério. Se não puder atirar nele, vamos atacá-lo por trás. Isso. Tem uma porta no final do corredor. Ela vai até o balcão de carnes, onde está o frizz. Tá bom, eu posso fazer isso. Eu não acredito nisso. Quieta! Pinti, cabrão. Tem gente querendo fazer xixi. Cara, o país é livre. Se alivie, então. Oralei. Oralei, pra você também. O canivete, me dá o canivete. O que vem? O que vem? Alô? Aqui é o detetive Seth Steadwin. Estou encarregado das negociações. Estou falando com o Aaron Ritter? Isso mesmo. Escuta, Aaron. Nós encontramos a sua van. Imaginei. Eu quero ajudar, tá bom? Mas o único jeito de eu fazer isso é se você me disser do que precisa. Então por que não começa me dizendo o que está havendo aí? Se eu dissesse, não acreditaria. Olha, eu tenho algumas hipóteses bastante loucas, então por que não tenta? Olha, eu estou meio ocupado agora. Deve ser coisa grande, né? Está tão longe de casa. Vou onde o trabalho está. Significa que é um homem que trabalha duro. Eu tenho muito respeito por isso. Me diga, é alguma coisa que a sua filha Casey entenderia? Escutaram? Estamos preocupados com muita gente aí dentro, sabe? Tem muitas mães e pais preocupados aqui fora. Quero que me traga uma mulher chamada Charlotte Breen. Charlotte Breen. Valeu, é um começo. Estou gostando. Pode me dizer se tem mais algum ferido? Pode me dar alguns nomes? Charlotte Breen está na delegacia de Phoenix 508. Presa por porte de drogas e desordem há duas semanas. Eu tive que pagar a fiança, mas eu ando meio preocupado. Tá bom, tá bom. E os outros reféns, você pode... Se quiser me contactar depois, o número é 709-555-4823. Entendido? Bom, Seth. Quanto mais demorar para trazer a senhora Breen... Mais feia, a coisa vai ficar por aqui, entendeu? Claro. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera um pouco, espera um pouco. Vocês precisam o quê? Não, não, só um pouco. Precisam esperar a Charlotte. Podemos fazer isso? Não, não! Meu Deus, o que foi? O que estão fazendo com ele? O que estão fazendo? Olha, você sabe exatamente o que estamos fazendo. Estamos fazendo um teste. Vocês percebem que vão todos para a cadeia. Se machucarem a gente, só vão ficar presos mais tempo. É, eu estou sabendo. Escuta, se vocês se entregarem agora, eles vão facilitar para vocês. É, o meu pai tem um amigo que é ótimo advogado, ele poderia ajudar. Aí, se ele é de Buck Lake, eu não estou nem aí. Ai, meu Deus, eu devia ter ficado em casa tomando cerveja. O que teste estão fazendo? Quer descobrir? Você quer mesmo, sabe? Tem dois minutos, ele está limpo. Eu jurava que era ele. Quem? Não é o gerente. O organismo tem uma biologia usada para se aquecer. Então, esfriar é o único jeito de matá-lo. E esse processo pode levar horas. A fertilidade é diretamente relacionada à maturidade. Como podem ver. Cada um desses nódulos contém uma larva. A larva é quase indestrutível. Ela disse que veio de um meteoro? Acho que ela disse o objeto como um meteoro. Será que é o que eu estou pensando? Charlotte Brin está vindo. Chega aqui em 20 minutos. A ficha dela é enorme. Crack, heroína, metadona, tudo. E o que apareceu sobre Rita? Deixou a LPJ logo depois que se livrou de um homicídio culposo. Homicídio? Ah, e tem mais. Todos os marcados se demitiram da LPJ ao mesmo tempo. Segundo parentes do Rita, começaram um tipo de clube secreto e passaram a comprar armas. E mais uma coisa, você vai adorar. As outras pessoas na foto estão mortas. O cara ainda não me respondeu. Quando eu entrar lá, não deixe a porta bater, senão vai ficar trancado lá dentro. Ok. Ai, meu Deus! O que fizeram com você? Eles cortaram o meu dedo. O quê? Eu sei que parece ruim, mas podem confiar. Temos as melhores intenções. Me avisa se quiser mais gelo. É, de boas intenções o inferno está cheio. Tá bem, vem. O quê? Não. Você é próximo. O que estão fazendo? Ora, calada, tá bom? Vamos, anda. Podemos arrancar o seu pé bem aqui só pra ver o que acontece. Tá pronta? Não, deixa eu ir. Eu tô falando com você. Eu tô falando com você. Quer ir no lugar dela? É isso que você quer fazer? Tá bom, então fica calado. Agora vem. Meu pai é Seth Steadman, ele é policial. O que você está vendo aqui? Parece que nossa caixa aqui tem outras relações. O pai dele é policial, o nome dele é Seth Steadman. Padrasto. Seth é seu padrasto? Tá bom, pega quem quiser, vamos continuar. Era tudo o que eu queria. Vem! Droga! Peraí, peraí, olha. Pode, 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 pode me levar, tá bom? Tá legal, então vamos. Pega ele. Vem! Oi, imbecil. Preciso dos óculos. Você deve ser muito querida lá em Buck Lane. Pode me dar os óculos, por favor? Eles querem saber por que você e um cara chamado Ritter brigaram. Eu fiz bobagem, foi por isso. Como assim, bobagem? Ah, eu ia dar uma força para um amigo meu que estava com uma liga de titânio. Coisa boa. Você já experimentou isso? Você ia ajudar, tá bom? Ai, droga. Eu já disse, eu ajudei o cara e ele me deixou nessa confusão. Essas algemas estão muito apertadas. Estão apertadas. É melhor você encostar aí. A gente está quase chegando. Eu cansei de falar com você. A gente está quase chegando. Então, eu tenho que ver uma linha vermelha? Eu não sei. Você vê? E essa resposta vai impedir que você corte o meu dedo? Eu não posso dizer isso. Não. Me diga uma coisa. Por que você defendeu aquela garota? Ela... Você vai cortar mesmo o meu dedo? Lamento. Vai doer? Vai. Muito. Lamento. Abaixa! 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 Não façam isso. Abaixa! 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 Cuidado! Não, não, não. Não façam isso. Onde está? Eu não sei. Eu não sei. Abaixa! 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 Deve estar ali atrás. Abaixa! Quem são essas pessoas? Abaixa! Você é um garoto forte. Estou impressionado. Fica aí. Olha só, eu... Cala a boca. Ai, meu Deus. Eu estou péssima. Eu pensei que drogada facilitaria. Tá bom, quantos sobraram? Três. Nem precisamos da Charlotte. Isso deve ser bom, considerando que toda vez que ela erra, mais gente morre. Ela é uma viciada. O que você quer? Não vamos sair daqui antes de termos certeza de que pegamos ele. Precisamos dela pra isso. Você está perdendo o controle da situação. Eu sei bem da situação. Obrigado. Então, faça alguma coisa. Eu vou fazer. Caramba, quietos. É ele! Droga! Segura ela, roca! O que é que está acontecendo? Eu não sei. O que está acontecendo aí? Estão me ouvindo? Enche o saco, tá? Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O que foi isso? Foram vocês aí? Não foi, não. Por que não sabemos o que está havendo lá dentro? Vocês não saem daí. Você quer ver isso? Esse lugar está lotado. Estão demorando demais. Onde está a Charlotte Brin? Ei, ei, ei. Estão atirando em quem aí? Ainda não atiramos na sua enteada, se é o que quer saber. Olha, diga que ela está segura. Ela está segura. Por enquanto. Eu só peço que fiquem calmos aí, tá? Porque se vocês atirarem de novo, eu vou entrar, entendeu? E traz Charlotte Brin. Ou já sabe quem é a próxima? Ela está a 10 minutos daqui, cara. São só 10 minutos. Não vamos conseguir, né? Eu não sei. Mas vamos terminar com isso. O que você está fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? O idiota do sentinelo atentou infectar a Esther. E o grau de maturidade? Alto. Ele é diferente de qualquer um que eu já vi. É a Lady Murphy. Onde o velho foi? Aonde ele foi? Aonde ele foi? Estão querendo brincar? Vem cá. Me diz. Onde ele foi? Ou eu vou explodir sua cabeça. Ele está no freezer. Bom garoto. Rita, Sterling. Vocês precisam vir aqui agora. Ela chegou, gente. Estou procurando um tal de Seth Steadman. Sou eu. Tenho um presente para você. Vem cá. Charlotte Brin. Muito obrigado. Para se livrar das algemas, só quebrando as mãos. Eu quebrei. Tá legal. Saia agora mesmo. Começamos a atirar. Me dá cobertura. Ouviu isso? Não. Caramba! O que é isso? Droga! O que foi? Me avisa da próxima vez. Você quase me deixou surdo. Deixa de ser fresco. Ele não ia sobreviver mesmo. Viu? Viu só? Tem alguém ali. Eles já vêm ali! Eles não vão voltar. Manny, como é que você pode saber disso? Fica aqui. Eles podem estar ali fora. Vamos fugir daqui. Não. Nem relaxa. Nem cair. Se eles fossem nos matar, já teriam matado. Senta aí. Espera. Ritter. Charlotte Brin está aqui. Tá. Já te ligo. Ele ligou na minha cara de novo. Pode me dizer o que está havendo lá dentro? Se você tiver uma paradinha boa, eu posso até dizer. Meu Deus. Ela quer um oxcontinho para o joelho. que está havendo. Quem? Logan, estão me ouvindo? Fica de olho nele. Quem? Está me ouvindo? Ainda não. Espera. Tá? Ainda não. Eu acredito. Não. Eu acredito que ele é um rei. Eu acredito que ele é um rei. Não acho que ele é um rei. É um blirro. Sterling não checou a ele ainda. Você acha que ele é um rei? Acho que esse filho da mãe é poderoso demais. Ele é o mais poderoso que eu já vi. Eu nem acredito. Aquele corpo estava morto e voltou à vida. Tá bom. Fica aqui. Você vai ficar bem. Não, cara. Não. Não. Foi tudo rápido. Ele explodiu. E... Me surpreendeu. Me surpreendeu, Rita. Como você sabe, eu atirei nele algumas vezes, mandei algumas balas e fiquei paralisado por um segundo. Fiquei confuso. Isso não é uma droga? Tenta relaxar. Olha, Rita. Eu sei que nós temos nossas diferenças. Eu não lamento nenhuma delas. Você entende, né? Entendo. Se você quer acabar com essa diferença, vai lá e mata aquele filho da mãe pra mim. e acaba com isso aqui agora. Tá bom. Então, você faz as honras ou o que eu faço? Vai logo. ou você só mata pessoas com quem você se casou? Lamento, Kane. Eu também lamento, seu desgraçado. Vai, louco. Vai! Matar? É. Alinx. É. A parada é essa. O que houve? Encontraram. É um policial. Pegou eles. O que aconteceu com o Logan? O que houve? Eu vou ter que ir atrás dele. O que eu faço com eles? Eu preciso que você fique aqui e proteja eles. Tá? Olha, cuidado. Eu não tenho a noite toda. Então, por que não comece a me dizer exatamente como se encaixa nisso? Tá bom. Eu sou uma localizadora. Localizadora? É, eu posso ver ele. Eu fui infectada. Foi infectada. É, fui sim. E preciso viver cheia de química para poder despistar eles. O único problema é que eu tenho que continuar usando isso para impedir que eles assumam o controle. É a melhor desculpa trágica que eu já ouvi. Meu Deus. 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 Tô pronta. É uma ideia péssima. Agora, Benny. Vai, 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 vai. Peraí, peraí. Calma, calma. Olha só, fica calma. Solta, solta, solta. Ele é maluca? Laca aí, laca aí. Quem manda aqui agora? Eu sou o cara. Ele está bem atrás de mim, prepare-se. Alguém sabe de onde vêm os tiros? O que era aquela coisa? Droga, ele nos está atendendo. Estamos prontos pra invadir? Eu não faria isso se fosse você. Seu amigo não me deixa muitas escolhas. Se entrarem agora, todo mundo morre. Você viu, Benny? Viu com seus próprios olhos? Cala a boca. Anda, Benny. Vamos embora daqui. Vamos. Olha, está solto. Está solto lá fora. Se forem lá fora, vão morrer. É simples. Agora, se querem sobreviver, tem que confiar em nós. Seu desgraçado, você arrancou meu dedo. Fizemos o que era preciso. Não escuta eles não, Benny. Cala a boca! Olha pra mim, Benny. Achamos que é o rei. Certo? Batamos todos os outros. Mas esse é o rei. Se pegarmos, acaba tudo. Está resolvido. Nós precisamos da sua ajuda. Tá bom? Por que está demorando? Me dá só um segundo. Olha, Benny está me chamando. Trouxeram um novo localizador. O nome dela é Charlotte. Ela pode verificar se é um rei. Benny, quer que a Whitney tenha o dedo cortado? Cala a boca. Olha, Benny. Você percebe que é importante, não é? Me dá a Charlotte por dez minutos. É só o que eu penso. Dez minutos. Tá legal. Traz ela. Ah, Benny. Anda, anda. Tá bom, me dá isso aqui. Se afasta, Tucker. Você enrolou a gente por dois meses. Estamos em hora extra. Agora você tem um consolo kármico pronto para te acariciar. Agora senta. Você está demitido. Benny, estou largando a minha arma. E vou atender o telefone, tá bom? Ritter. Aí. O que está acontecendo? Trouxe a Charlotte? Sim, ela está aqui. Tá bom. Olha, você me dá a Charlotte e recebe um refém em troca. Me dá dez minutos e fica com os outros reféns. Não, não. Eu quero a Whitney. Olha, Seth, eu e você sabemos que ela é o único motivo de você não ter entrado aqui. Um refém, dez minutos e leva a Whitney e o resto. Que barulho todo é esse que estamos ouvindo? Seth. Se eu fosse você, tiraria minha família de Buck Lake. Põe a Charlotte no telefone. Oi, Ritter. Me desculpe. Charlotte, me diz uma coisa. O policial está limpo? É. 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 Ele está. Tá bom. Tá. Olha, manda ele trazer você aqui pra troca. Temos um problema aqui. Deixa cuidar disso. Eu te ligo. E aviso que porta usar. Rita! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Eu tô com medo, Whitney. Olha, Fica calma, eu vou proteger você. Eu não confio nesses caras. Um localizador. Que pode ver reis. Acredita em mim, foi o que eu vi. E esses caras sabem o que estão fazendo, tá bom? Se eles disserem que esse cara é o rei, então temos que matá-lo. Aí, por que nós não ficamos aqui esperando pela polícia? Fica quieto. Escuta aqui, seu... Cala a boca, Tarkin. Parece que vamos pegar o caminho mais longo. Tá bom, cobre os fundos. Vocês dois, para o lado direito da porta. Achei que fosse dar mais tempo a eles. Dez minutos. Mas eu aprendi a sempre me preparar para o pior. Não. Tchau, tchau. 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 A gente está perseguindo a gente. Essa coisa está perseguindo a gente. Eu acho que ele não sabe o que está fazendo. Ele usa a inteligência do hospedeiro. Aquele cérebro deve estar meio morto agora. Vamos. Vamos. Eu vejo lanternas, mas por que eles se movem tão devagar? Só me arranjam em crenca. Por que está demorando tanto? Droga, policial. Pode me dar mais alguns minutos? Eu perdi meu dedo. Que droga. Dark! Meu Deus do céu. Precisamos levar eles para um lugar seguro. Leve eles para a sala da gerência. Deixe eles lá. Eu levo eles. Vamos lá. Por que tem tanta demora? Só mais alguns minutos, policial. Sete. Sete! Espere. Vem, vem, vem. Abaixem. Fiquem abaixados. Cadê meu refém? Cadê meu refém? Não entrego a Charlotte antes de ter o meu refém. Reiter, o que está acontecendo? O rei está solto aí dentro. O rei? O primeiro está aqui. No que estão falando? Eu vou perguntar só mais uma vez. Cadê meu refém? Seu refém está morto. Como é que é? Olha, Sete. Eu sei que é loucura. Mas eu não tenho tempo de explicar para você agora. Mas sua enteada ainda está viva. Estou tentando manter tudo assim. Mas para isso, vou precisar da sua ajuda. Então a Whitney está viva. Sim, senhor. Está. Então, como vai ser? Charlotte, tranca a porta. O que houve com o Spook? Está morto. Ulrich também. O que mais? Fêmeas. Fêmeas. Todas férteis. Maiores que antes. Eles buscaram ajuda? É. Buscaram, sim. Ele ficou muito poderoso. Eu atirei neles seis meses. O que foi isso? Era o Ken? O corpo do Ken. Eu me acreditarei. O que é a Whitney? Esconde-a em uma sala com o Bernie. O Peter. Ele está procurando algo. Os garotos. Ok. Vamos dar uma volta por trás. Vamos! Desculpa. Fica desculpa. Desculpa. Lá temos que correr para as portas. Não. Ele vai matar a gente. Eu vou correr. Eu vou distrair ele, tá? Quando eu estiver longe, eu quero que você corra muito. Benny. Eu não vou sair daqui sem você. Você lutou por mim hoje. E sempre o que eu mais quis foi que você lutasse por mim. Tá. Primeiro um instantinho aí, troca. Onde é que fica a sala da gerência? Porque eu não dou mais um passo sem a minha filha pra tirá-la daqui e ponto final. Tá legal, Seth. É no canto noroeste do prédio. Vamos distrair ele. Você dá a volta, pega os meninos e tira eles daqui. Você me diz quando. Tem mais, me promete que se fizermos isso, vocês vão nos dar tempo para terminar o que viemos fazer aqui. Fechado. Chamamos a atenção pra nós e aí você sai. E como vai fazer isso? Parece um problema pessoal. Depois disso, nós dois estamos quilos. Tá. Ele tá aqui. É ele. Não, não, não. Sou eu. Sou eu. Ei, ei, ei. Vem cá, amor. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. E aí? Tá tudo bem? Hein? Meu Deus. Escuta. Eu vou tirar vocês daqui. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Eu vou tirar vocês daqui. Eu vou tirar vocês daqui. Não atirem. Estamos saindo! Vem! 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 Espera! Espera! Porcaria! Eu mandei esperar! Não podemos esperar mais! Põe-os no carro! Que barulho é esse? Eu não faço ideia! Eu vou voltar! Vocês dois, não deixem ninguém passar por essa porta! Parar! Larguem as armas! 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 Eu vou largar! Larguem as armas! Eu preciso falar com o detetive Stedman! Cala a boca! Cala a boca! Cold aí ever! Ele��! Cambers! Calca! O que é isso? Mas o que é isso? Sete, atira! Sete, atira nessa droga! Não, não, não! Não, Ritter! Chama uma ambulância! Precisamos de um médico aqui. Chama logo o médico! Stanley! Não! Faz! Não! Faz! Não! 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 Não, não, não. Você não viu desde o início. Tá, 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 tudo bem. Escuta, ainda tem fêmeas soltas, mas elas não podem se espalhar com um rei morto. Elas não podem se espalhar com um rei morto. Alguém tem que terminar isso, mas escuta! Não, escuta aqui você. Essa é a menor das nossas preocupações, tá legal? Se o que aconteceu aqui hoje, o que você disse que aconteceu aqui hoje se confirmar, depois eu prometo que faço tudo o que eu puder. Tá bom? Tenha a minha palavra. Vamos. Sete, a maluca não deixa a gente chegar perto dessa coisa. Tá com a cara enfiada nele fazendo alguma coisa. Ela tá verificando. Tá o quê? Verificando. Ela tá verificando. Deixa ela fazer do jeito que ela quiser. Essa não. Que foi? Me dá a droga do rádio. É. Sterling, não é esse! Não é esse! Esse não é o rei! Meu Deus, é um dos garotos. É aquele garoto. Whitney, saia do carro! Não era o rei! É o garoto! Não! Rittany... Não! 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 Eu sempre te amei, Benny.